As vezes ainda sinto vontade de ver você Sonho contigo até sem querer É que o meu coração não quer encerrar Que é melhor assim que não tem nada a ver A verdade te diz, te ama e te adora Porque a verdade te diz, eu sempre morro Só temos de ser felizes pra ver Porque glória, glória, glória E tá sem você aqui O que eu faço? Eu vou te sair Sabe alguma coisa? Pra não me caí Sair com você Que é a última vez Não me esquecer tudo que a gente tem Que a gente tem Te ama e te adora Porque a gente tem Não me esquecer